Um morador de Timóteo, ele teve a casa vistoriada pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira, né? Trata-se da operação Overlord, né? Os policiais deram cumprimento a mandados de busca e apreensão com o objetivo de aprofundar a investigação relacionada ao crime de apologia ao nazismo, né? É, o pessoal chamou aqui, carinhosamente, né? Que a casa foi o quê? Que eles falaram aqui? É, averiguada? Hã? Vistoriada? Nada. Foi cumprimento de mandado. Você vai falar sobre isso, Marcos? Exatamente, Nico. Esta operação realizada nesta terça-feira ocorre, como você disse, em Sorocaba, né? No interior de São Paulo e aqui no Vale do Aço, no município de Timóteo. Esta operação está sendo realizada uma forma de aprofundar as ações, né? Que foram iniciadas em novembro do ano passado. Eles investigam, os policiais federais, um grupo, né? Supostamente, que faz parte do nazismo. Conforme a denúncia, o grupo foi criado por meio de um aplicativo, por onde eles colocaram fotos e nomes. Eles colocaram nomes que fazem menção ao nazismo. De acordo com a Polícia Federal, alguns dos possíveis integrantes foram identificados e as ordens judiciais foram cumpridas na data de hoje para esclarecer sobre esta operação que teve início no ano passado. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 4ª Justiça Federal em Sorocaba, sendo cumpridos nas cidades do interior de São Paulo, em Sorocaba e também aqui na região do Vale do Aço. Nesta residência, no município de Timóteo, foram apreendidas durante esta operação uma faca, vários materiais e também um machado, que faz parte desse suposto grupo nazista. Durante as buscas, foram apreendidos também celulares e o livro, né? Com uma menção ao nazismo. O crime está sendo investigado, tem penas de até 5 anos de reclusão. Eu volto com você, Nilo. Obrigado, Marcos. É. Sabe que é crime, tá lá, não pode fazer apologia. A pessoa faz, né? Fica ruim também, né? A gente ia falar o quê? Polícia da Polícia Federal, porque é um crime de competência de apuração da Polícia Federal, né? Aí vem o mandado de prisão, meu amigo, sai vasculhando tudo. É. Não é vistoria, nada. É vasculhação, né? Um diz o outro. É.